Oi, eu sou a Sofia e você pode chamar de Sof e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Sof Sof Games. Então, né gente, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo algumas troquinhas, mas então, bora lá. E gente, eu tenho muita coisa também pra falar pra vocês nesse vídeo. Como vocês viram em outros vídeos, eu fui roubada, fui roubada de novo, e confesso que isso me desmotivou muito. Ainda mais por ser pela segunda vez, gente. Gente, eu tenho um coração bom, e às vezes isso... E às vezes, eu sendo uma pessoa tão boa, acredito nas pessoas, mas eu não sei se eu posso acreditar tanto nas pessoas no Adopt Me, né? Mas vocês já devem estar estranhando. Por que eu tô com esse panda? E ele é R, gente! Sim, gente, eu tô muito feliz, porque uma pessoa de bom e ótimo coração me ajudou. Então, eu quero explicar pra vocês. Eu tava fazendo... Não, eu não tava gravando, mas vocês já devem ter visto aqueles vídeos que as pessoas vão trocando de comum até chegar no lendário. E eu tava fazendo isso sem gravar pra poder ver se eu consigo evoluir, já que eu perdi praticamente metade do meu inventário. Então, eu tava gravando, até que eu consegui trocando, eu cheguei no TIG da Trasmânia. E aí, eu cheguei uma pessoa, eu ofereci lá pra pessoa o meu TIG da Trasmânia, do ovo fóssil. E aí a pessoa chegou assim, você é iniciante? Gente, eu falei, sou. Eu fui roubada duas vezes e agora eu tô recomeçando o meu inventário. Porque os meus sites são muito... a maioria são comuns, assim. Então, eu tô recomeçando, tentando evoluir o meu inventário, né, gente? Aí a pessoa me entendeu completamente. Ela viu o meu estado e ela quis me ajudar. E ela me ajudou a fazer essa troquinha aqui, ó, gente. Ela me deu por um TIG da Trasmânia, gente. Eu não sei o que falar. Por um Panda R, gente, juro. Muito obrigada. Olga Boneca, juro. Eu fiquei tão feliz. Isso aí é uma das trocas mais felizes da minha vida. Isso nunca tinha acontecido comigo. E eu tô muito feliz que isso vai me ajudar muito. E, gente, da primeira vez que eu fui roubada, eu nunca tinha feito isso, assim. Sempre quando eu... Sempre quando eu jogava Doctrine, quando eu tava evoluindo, que eu fui roubada pela primeira vez, eu tinha conseguido o Pinguim Rei R e um Cavalo R, tudo evoluindo, sem gastar nenhum Robux. Isso demorou tanto, mas tanto. E a pessoa foi lá e me roubou. E aí eu me destinei a comprar uma poção R pra conseguir... Uma poção R pra conseguir gravar vídeo pra vocês. E aí eu tenho um Pet R pra poder gravar vídeo pra vocês. E aí eu fui lá roubada. E agora eu comprei. Meu pai me ajudou, me deu Robux. E agora eu tô com uma poção R. Eu tô muito feliz, gente, que eu vou poder gravar vídeo pra vocês de troquinhas. Porque fica muito mais difícil de gravar vídeo trocando o Pet um pouco mais baixo. Mas mesmo assim, né, gente? Nunca que isso vai impedir. Mas eu tô muito feliz mesmo. Muito feliz no meu coração por isso ter acontecido. E eu tô muito agradecida. Mas então, agora sim, bora lá pro vídeo. Já tô aqui no centenho das trocas, né? E primeiro eu vou tá trocando. Vou tentar ver as offers pelo meu Panda R. Gente, por muito tempo esse foi o meu DP. Então isso é uma das coisas também muito importantes pra mim. E depois eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês, esse vídeo de comum até lendário. Então falem aí se vocês querem que eu faça. Já veio uma offer aqui. Então eu vou tá botando o meu ursinho. O meu Panda, meu Deus, gente. O ursinho. Mas é parecido com o urso. Tá, a pessoa botou um urso lunar d'água. Um girino. Gente, nunca vi esse pet, juro. Gostei muito da offer dele. Ainda mais que são pets diferentes. Mas eu vou tentar offertar, né? Vai que dá. É... Vai que ele aceita, né? Eu vou tá aceitando aqui porque pra mim eu já tenho acontecimentos. O que ele quer dizer, gente? Rede? Tá, eu vou tá adicionando. Eu acho que ele quer dizer Ed. Agora eu aceito. Gente, eu acho que ele quer o meu Panda. Mas pra mim não vale. Eu não sei. Eu não entendi o que ele disse. Então eu tô recusando ali. Gente, veio uma offer aqui. Então eu vou tá botando o meu ursinho. Meu Deus, gente. Eu vou tá confundindo. É... Botei ali o meu Panda. E... Have a right pot. I don't... Gente, como que é? É... Don't understand. Enfim, alguma coisa assim eu não entendo. Mas eu não sei escrever. Então eu vou tá recusando ali porque eu não entendi o que a moça quis dizer. Gente, não tô tendo muitas offers pelo meu... Pelo meu Panda. Então eu vou tá agora equipando a minha... Moça. E gente, enquanto não tá vindo offers, eu vou aproveitar. E vou estar comprando o ovo do Japão. Se ainda estiver aqui na atualização. Porque eu não sei se já atualizou. Vamos ver... Tá, ainda tá aqui. Eu não sei quando vai atualizar, gente, esse ovo do Japão. Mas é porque eu tinha dois, né? Só que aí quando eu fui roubada, a moça levou um dos meus ovos do Japão. Enfim. Tá, enfim. Eu vou... Por isso aqui me apontou de montar. Que pediram o trade. O quê? Gente! Essa trade vale muito! Gente, o Koala, ele é um pet que já saiu do jogo. E o ovo mítico, ele também já saiu do jogo. Vocês acham que vale? Eu vou tá até tirando o print aqui. Eu acho que vale bastante porque... Olha, até que você... A poção de montar tá 150 Robux. Mas que, tipo assim, várias pessoas não têm essa quantidade de Robux. Até pra mim foi difícil, mas... Eu acho que eu vou tá aqui aceitando, gente. Porque pra mim vale. E ainda mais porque tem várias pessoas que não tão dando muita coisa pela poção de montar. Pra mim vale bastante, pra falar a verdade. Vocês já... Vocês gostaram da trade? Não, vocês gostaram da offer? Falei errado. Gente, eu vou tá confirmando. Eba! Gente, troca concluída com sucesso! Eu tô bem feliz com a trade. Agora eu tenho dois pets R, gente. E esse ovo lítico que tá valendo até que bastante. Juro, gente. Eu tô muito feliz. Que agora a gente já tem dois pets R. Gente, eu tô muito feliz com a evolução do nosso inventário. Juro. Muito obrigada por o apoio de vocês nos comentários. Eu tô muito feliz por ter conseguido evoluir. Isso me ajuda muito. Me motivando a não desistir. Entendeu, gente? Tô muito feliz mesmo. Acho que foi uma troca bem justa. Gente, veio o trade daquela menina que eu troquei o coala. Ofertei aqui. Vai que ela quer ele de volta. Então ela vai fazer uma oferta pelo meu. A menina disse... Oi. 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 Eu não entendi o quadro aqui. Eu não entendi o quadro aqui. Eu não entendi o quadro aqui. Ela recusou. Às vezes ela tá em busca de pet neon Gente, o coala neon Ele fica a coisa mais linda do mundo Nossa, moça Eu não tenho como apertar por tudo isso aí não, moça O que a moça tá fazendo? O que é isso, moça? Ah, gente, ela perguntou se... Não sei Gente, a menina perguntou se eu tenho óbvio Mas eu acho que não tem no pet o suficiente mesmo, entendeu? Mas... Tá, ela recusou, gente, tudo bom Eu continuo aqui com o meu coala muito fofo Oi, gente, mas então foi isso Eu não sei se o vídeo ficou muito curto ou muito longo Mas eu espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo também de aviso aí pra vocês Pra vocês se informarem Eu vou estar sempre aqui com vocês Avisando tudo pra vocês Muito obrigada por todo o carinho nos vídeos E agora vocês vão acompanhar, né? Esse avanço de inventário E muito obrigada por todo o carinho Tchau, gente!